Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom tropa, hoje tem uma notícia não muito boa pra trazer pra vocês, tá galera? Pra mim é uma notícia ótima, né bem? É pra vocês, provavelmente não vai ser uma notícia muito boa, tá? Olha, a primeira caixa que eu quebrei já achei uma máscara, galera Meu Deus, é muito azar, viu? Eu falo azar, galera, porque quando começa alguma coisa dando muito certo assim Pode ter certeza que alguma coisa vai dar errada, bem Então quando alguma coisa estiver dando muito certo, muito fácil Pode ter certeza que alguma coisa tá errada, pra quem? Já deu muito certo pra você aí, Buxo Noves Bom, mas enfim, né, galera, vocês podem ver aí no vídeo que eu tô começando Outro, opa, tem um cara fixo Platinho, cadê você, Buxo Noves? Ah, tá aqui, tá aqui no cantinho, galera Tá rilando, ó, tá rilando Oi, Platinho Tome, morreu igual a bosta Platinho, respeito ao fome, tomou 85 e morreu igual a bosta Tá vendo? Ah, acho que ele tá sem máscara Tá sem máscara, coitado Quer ver? Não tem máscara, galera Nossa senhora, peso de ferro já que pegou na caixa É muita sorte, viu? Bom, mas enfim, galera, como eu tava falando pra vocês Você pode ver que eu tô começando outro servidor, né, tropa? Esse aqui já é o quinto servidor, galera Que eu tô começando e tentando continuar no servidor Mas não tem jeito, galera Simplesmente não tem jeito E todos os servidores, galera, eu tô quitando por causa de hack Tá, infestação de hack, tropa? É muito hack, galera É demais, é demais Eu não sei se é porque eu perdi o costume, galera Mas a galera tóxico também, galera Tem muito tóxico, galera, nesse jogo Meu Deus do céu, triplicou, tropa Triplicou os players tóxicos Parece que quem não era tóxico virou tóxico Agora no jogo Então tá um absurdo, tá horrível jogar esse jogo Outra coisa também, galera Que eu odiei muito que veio depois dessa atualização, tropa Porque o jogo começou a lagar, né Começou um lag muito escuro, tropa Isso atrapalha demais, galera Demais mesmo O cara deixou alguma coisa aqui na... triturando Não sei se foi o mesmo cara Eu acho que não foi, não, tropa Tem mais cuidado que deve ter outro carinha aqui por perto, né Bom, mas resumindo pra finalizar O que eu tenho pra falar pra vocês, galera É que eu não vou continuar trazendo vídeo de leste, tá, galera Esse aqui é o meu último vídeo que eu tô trazendo pra vocês, tá bom E realmente não foi falta de tentar, tá, galera Eu tentei baixar o patino aqui, ó Vai pra aqui, ó Tome Isso é nóis, eu errei ele, ele me acertou A platina, pessoal Toma, tomou 71 Vai, vai, vai Ah, agora que eu vou carregar, meu Deus do céu Demorou dois anos pra carregar um treco desse aqui Tome Errei de novo, agora eu errei de novo Meu Deus do céu, eu tô muito ruim, galera Tome Nossa, ele vai acabar me matando de cutela ainda Toma, você tomou 78 Vou botar platina esse peito, ó, por bem Platina Droga o loot aí pros nós Esse treco aqui dá 73 também na cabeça O outro deu 78 na cabeça, não entendi essa, não Pra mim esse outro arpão aqui Esse que dá pra tirar dentro da água Ele era bem mais fraco que o outro, ó Na verdade ele é mais fraco Não sei porque ele deu o mesmo dano O que tem aqui, não tem nada Vê que dá pra jogar fora aqui Isso aqui Não tem mais munição, então não tem porquê ficar guardando, né Ó, tem outro carinha chegando aqui já também Todo mundo doido vai pegar a loot no começo do servidor, né, bem Platina Você tá vendo que o Platinovski não consegue acertar Coitado, Platinovski Tem que cuidar, galera, que esse jogo é todo bugado O cara consegue te acertar de longe assim, ó Se você tiver em servidor gringo Pode ter certeza que o cara te acertou Vocês viram ali, né Eu tava bem longe do cara e o cara conseguiu me acertar É que pra você, Platinovski Pra mim, no caso aqui, né Que eu tô correndo o cara Eu tô longe Só que pra ele, ele tá pertinho Por quê? Porque o jogo é cheio de lag Então pra você, o jogo tá correndo normal Só que pra ele que tá te assistindo correr Pra ele, você tá travando Correndo, travando Correndo, travando E nessa travada que você dá Ele consegue te acertar Provavelmente você já deve ter visto você correndo atrás de um carinha E do nada ele para de uma vez Tá correndo atrás do cara Do nada você continua correndo e ele para Aí daqui a pouco você para pra poder ir atrás dele Ele passa na frente de novo Ele continua, né Onde ele estaria correndo É a mesma coisa que acontece com você, tá Você às vezes não percebe Porque o seu celular Às vezes tem um celular bom Você não percebe que acontece isso Mas acontece isso com você também E outro Platinovski Não precisa chegar tão perto Se atirar com isso aí, Platinovski Tomou os 26 Tomou os 26 Morreu igual a bosta Platino respeitou, Fabi Platino Morreu igual a bosta Oh, Rolf Rolf, coitado Rolf Platinovski Ele tava formando ruim Eu jurava que ele ia ter algum loot Na verdade não tem coisa nenhuma Tem um pouquinho de peça só Bom galera, no início Eu tinha que colocar pra uma cama ali, tá Acho que lá naquela hora Eu acabei morrendo pra um hack Eu não quis mostrar pra vocês Porque é um hack BF E aí acabei nascendo aqui Na minha cama de hardware Pra poder ver se tinha as caixas aqui de novo E adivinha Encontrei outro hack aqui, Dropi Porque eu vou até vir pra Olha, atira atrás das coisas Olha isso Ih, hack mais escroto, Dropi Meu Deus do céu Na verdade não é o hack que é escroto, né Dropi É o jogo que é escroto, né Vamos aumentar o brilho da tela Aqui, né Platinovski Pra vocês eu acho que não muda, galera Pra quem tá no vídeo assistindo Não muda nada Mas pra quem tá no jogo ali jogando, galera O Poco X3 Pro tem essa opção, tá De você aumentar o brilho da tela Deixar saturado Ou aumentar o brilho simplesmente Bom, é porque eu tô no servidor green, tá galera Eu entrei no servidor green Pra ver se vocês tinham arrumado Esse bug aí de não contar dano também Aparentemente parece que não arrumaram, tá galera Mas eu entrei aqui igual pra fazer um teste E pra ver se vocês arrumaram, galera Se vocês arrumaram aí fica normal, Dropi Eu volto a jogar normal Mas se não, galera Não tem o que fazer, Dropi Não tem como jogar Servidor BR é impossível você jogar É muito hack, Dropi E pra quem joga emulador também, né Dropi Infelizmente é um servidor só, né E que também não conta dano Aqui também não tá contando dano não, Dropi É uma porcaria mesmo Eu vou chegar mais Eu vou tentar tirar de novo Vamos ver Tem uma bala ainda Toma Olha aí, ó Três tiros e nenhum dano Olha o bug do cutelo também Você pega o cutelo na mão e não acerta Esse cara aqui deve ser gringo Olha aí, ó Ele acerta e dá dano na hora Eu queria fazer um teste Pegar outro BR no servidor green Pra ver se BR contra BR dá dano Eu acredito que dê, galera Eu acho que só não dá dano É BR contra gringo Aí não dá dano Olha aí, ó Já acertei o cutelar também Não deu dano Ele bate nem esperto, olha Toma, olha Outro cutelar também não deu dano Vem aqui, seu gringo safado nojento Vem aqui, seu safado Batinho Bora daqui, socorrão Corrão, olha Olha, outra cutelar também não contou dano Nossa senhora É porque é emulador, né Dropi Emulador é complicado Os cara é ligeiro demais, Dropi Volta aqui, seu gringo safado Você vai morrer Pior que eu já usei meu reviver aqui, galera Nesse servidor Porque tinha um urso me matando ali Eu tinha deixado o jogo travado Esqueci, né, galera Tinha saído um pouquinho Quando eu voltei o urso tinha me matado Aí eu usei meu reviver pra matar o urso É, ó Mais uma cutelada e me mata Me matou mesmo, ó 50 cuteladas nele Nem mexeu na vida dele Não tem jeito, galera Infelizmente o last é... É fim de jogo, né, galera Não adianta É game over Last é game over, literalmente, né, Dropi? Ó, nos boosts dá dano normal Não vou nem pegar o boost que eu coloco Que tá no servidor Que tá do jogo, na verdade, né Pra finalizar E dessa vez eu vou excluir o jogo, Dropi? Ah, galera, outra coisa também Que eu andei lendo sobre a atualização Desse negócio de modo furtivo aqui, ó É, o que acontece, galera Aqui, quando você tá aqui Você consegue atirar Você consegue fazer as coisas E ninguém vai ver você aqui, tá? Você entra em modo furtivo Furtivo significa que você consegue fazer as coisas É... Em silêncio, tá? Ou seja, você pode atirar Daí dentro Que ninguém vai te ver Você tá cheio de loot E aí tem um cara atirando em você ali Você vai lá correndo Vai e deita, ó Tinha um platinose aqui no servidor, Dropi? Viu o nome dele, Victor, ali Eu imaginei que deve ser BR, né? Aí eu fui lá e perguntei Alguém BR dele Pegou e falou Sou BR! Aí eu chamei ele pra jogar a duo aqui Mas eu já vou quitar do servidor igual Só que como ele tá aqui perto Então eu vou ir daqui lá farmando Eu chego lá e eu deixo o loot pra ele Ó, eles arrumaram o bug aqui, Dropi Geralmente antes da atualização Esses bichos aqui Eles ficavam flutuando no ar, né? Aí quando você chegava perto Eles caíam no chão Vou formar umas pecinhas aqui Já que eu tô indo lá pro lado do Platinovski Beleza? Ah, outra coisa também, galera Que não tá funcionando mais É a questão dos blueprint, Dropi Pelo menos os meus Não tá funcionando nenhum, galera Não consigo colocar nenhum Dos meus blueprint no chão Tanto da base de três paredes Tanto da base de pirâmide Nenhum blueprint eu consigo colocar no chão, Dropi Nenhum Mas enfim, galera Como eu tava falando pra vocês Eu não vou mais jogar Lash, tá? Eu não vou ficar trazendo vídeo Pra vocês de Lash Trazer gameplay, essas coisas Eu vou trazer vídeo de Lash ainda, Dropi Mas quando tiver alguma atualização Essas coisas Eu trago um vídeo aí Mostrando pra vocês Se mudou alguma coisa Se compensa voltar a jogar Mas enfim Ó, o bug do bootzinho aqui, ó Flutuando também É um boot mesmo Parecia que não era um boot não Parecia um carinha Mas é um bootzinho Agora, ó Bora nesse loot Que eu vou pegar Que eu vou levar pro Platinovski lá, né? Beleza Esse bug não encontrar dano também, galera É outra coisa O que eles tem de não arrumar esse bug, gente? Eu não entendo esses caras, galera Eu literalmente não entendo Outra coisa também, galera Quando vocês estão farmando Eu vejo muita gente Tá farmando rua E não pega esses minérios Que tem na beira da rua, assim, ó Ah, Alfa Mas demora um pouquinho Platina Se você tá andando farmando rua Você tá indo pra fazer a sua base Então se você ver um minério De pedra, de ferro Sufuro Você tá indo fazer a sua base Então você já Ó o jogador de Free Fire, ó Quando você mata ele Ele faz o barulho, ó Meus pontos Eu nunca vou sair do Platina Falando Free Fire Mas hoje em dia Eu prefiro jogar Free Fire Do que Lash, Dropa Realmente o Lash Ele ultrapassou o fundo do posto, ó Literalmente Ó, chegando aqui na base Pra finalizar já Ó, ele tá usando a base De três paredes, galera Aquela base bunker, ó Que coloca o luxo no chão Embaixo das fundações É mesmo, ó Mas como é que ele conseguiu colocar? Ele tá sozinho Ele tava no Blueprint Salva essa base aí É ela mesmo, galera Aquela base bunker, ó De três paredes E tem essa base aqui também Bom, foi eu que fiz essa base, né? Deixa eu tentar colocar aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar Vou mostrar pra você aqui, galera Fica vermelho, ó Ó lá, ó, tá vendo? Essa é a base de três paredes Eu simplesmente não consigo colocar no chão mais, ó E é qualquer lugar, tá, galera? Não é porque aqui tá no morro Esse tipo de coisa, não Qualquer lugar Não, essa aqui é a três paredes, né? A outra aqui é a base bunker solo Aí, essa aqui é a base bunker Que ele tá usando ali, ó E essa aqui é a base pirâmide, né? Ah, parece que dá a base Não, não dá também, ó Ela fica vermelha E é qualquer lugar, galera Porque eu vou no lugar mais plano aqui E vou mostrar pra vocês É aqui, mas na frente é plano E é qualquer lugar, galera Então, os meus bridge pins Pelo menos os meus Não sei de vocês aí Que nem o do Platinose mesmo Que conseguiu colocar, né? Então, não sei o que aconteceu Mas o meu eu não consegui colocar mais nenhum, galera Nenhum, nenhum Aí, ó Todos esses ficam bugados, ó Fica a parede vermelha E você não consegue colocar Não sei o porquê Tá acontecendo isso daí Isso vem depois da atualização também, né? É isso aí, personagens F-Bruly Print, bem Já era Outra coisa também, galera Que eu não posso esquecer De falar pra vocês Do Oxido Survival, tropa Teve uma mega atualização lá, galera Muito boa, tá? Então, corre lá Confira o game Que tá muito bom Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Valeu e fui!